Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, todos meneando em São Fernando, e está também conosco aqui mais uma vez para nos ajudar a conduzir esse papo o nosso parceiro e amigo educador musical Sérgio Tuque, tudo bom Tuque? Tudo ótimo, vamos aprender mais hoje, vamos que vamos! E como você já deve saber, hoje é dia de voltarmos a falar sobre educação musical e o papo vai ser sobre um pesquisador e educador musical britânico que tem influenciado muita gente nessa área com as suas teorias sobre a espiral do desenvolvimento musical e o modelo CLASP, estamos falando de Keith Swanning, e para ajudar a desvendar esses conceitos e muito mais, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso programa alguém que conhece de perto essa abordagem e o próprio Keith, que é a Cecília Cavalieri França, ela é educadora musical, PHD pela Universidade de Londres, sob orientação do professor emérito Keith Swanning, professor e pesquisadora, autora de diversos materiais para educação musical, artigos científicos e acadêmicos. Atualmente é diretora da MUS, Produção e Construtoria Educação Musical, onde atua em projetos de formação de educadores, reestruturação curricular, avaliação, além de projetos artísticos, musicais, vídeos de animação e instalações interativas. Tudo bom, Cecília? Obrigado por estar com a gente hoje aqui. Tudo bem, rapaz. Boa noite. Muito obrigada por esse convite. Achando muito bacana essa ideia. Parabéns por vocês. E quem nos acompanha já sabe que a gente sempre abre nossos programas sobre os teóricos da educação, fazendo uma pergunta-chave que ajuda a gente a colocar a criança no primeiro plano de toda a teoria da educação musical. Cecília, você que conviveu com o Swanick, o que você diria que é a criança para essa abordagem educacional? Como ela é vista nesse processo? Não é uma pergunta fácil, hein? Pergunta dificílima. Eu vou dizer mais da minha visão, porque o próprio Swanick, ele não trabalhava tanto com criança. Eu sempre pergunto para a criança quem ela é. Eu não chego com nenhuma resposta pronta, nenhuma visão pronta. Eu costumo sempre observar a criança e dar o espaço para ela mostrar as suas motivações, os seus interesses. Ela me mostrar como que ela percebe o mundo, como que ela ouve. E isso tudo ela faz com muita vivacidade, com muita verdade nas suas reações, os seus movimentos, nas suas preferências. Eu acho que quanto menos a gente quer ensinar e mais a gente observa, melhor. Porque aí ela tem a oportunidade de manifestar a sua própria essência, sabe? Eu tenho um pouco de receio de chegar com algo muito pronto, com fórmulas, com receitas, como se todas as crianças fossem iguais. Claro que há padrões, há semelhanças, às vezes culturais ou até biológicas, claro, dentro de uma faixa etária e tal. Mas cada ser é único, cada pessoinha ali é um universo completamente diferente. Então, acho que essa manifestação espontânea e subjetiva da criança é o mais importante. Para mim, a criança é um mundo de surpresas, de conexões, de oportunidades criativas. E essa é a minha maior paixão no trabalho do Swanick. A criação como centro do processo educacional em música. A criança, dentro da abordagem do Swanick, é esse ser criativo, que se expressa no mundo por meio da música. Então, é justamente um olhar que não impõe nada, mas que quer ouvir o que a criança tem a dizer. Inclusive, a teoria de desenvolvimento musical do Swanick, ela nasceu da observação do processo criativo delas. Não foi nada pré-teorizado, não foi uma teoria pronta e aí foi para o laboratório e foi para dados. Não. É uma teoria que nasceu da observação do que as crianças fazem. É um indivíduo que está ali que merece ser ouvido, merece ser escutado e observado, mais do que ensinado. Muito bem, a gente tem muito papo pela frente, mas antes de seguir, nós fazemos uma pequena pausa para lembrar você que o Ruídos está nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procure lá por Ruídos Podcast e também não deixe de visitar o nosso site ruídospodcast.com.br e bora embarcar de vez na video-obra de Keith Swanick. Vamos começar com uma breve passagem pela história de Keith Swanick. Ele nasceu em Londres, em 1937, e se graduou na Royal Academy of Music. Ele passou então a ensinar em escolas e universidades e a conduzir corais e orquestras, além de atuar como organista e diretor musical numa igreja. Ele resolveu então desenvolver o seu PhD e publicou, em 1974, o estudo Music and Education of Emotions, ou Music e Educação das Emoções. Logo de cara, o Keith mostra uma preocupação grande dele, que é de refletir sobre o significado da música, sobre a sua natureza e a experiência musical. Refletir sobre isso é tão fundamental que ele mesmo diz que os professores que não fazem essa reflexão sobre música estarão apenas reproduzindo preconceitos e podem ser responsáveis por más práticas musicais. No artigo Música e Educação das Emoções, ele diz Música é um modo de entender o mundo e nossa experiência dele. É um caminho de conhecer o afetivo e é, portanto, educação no mais rigoroso senso da palavra. Cecília, você que conviveu um pouco com o Keith, o que você pode falar sobre esse entendimento dele, sobre a importância de pensar a música e dessa importância do lado afetivo? Eu vejo hoje, às vezes as pessoas estão tão preocupadas em entreter a criança, levar um monte de apetrechos e tudo, que parece que a música fica em segundo plano. Essa visão da música como o centro, como um objeto concreto, ela própria, ela é tão concreta que bastou um segundo de música e a criança já está se movimentando, já está dançando, a gente já arrepia, engaja, se envolve, já começa a dançar, mesmo que internamente, é uma visão essencialmente musical. Então, e se ela é essencialmente musical, ela se conecta com esses padrões psicodinâmicos que a gente vivencia no nosso cotidiano o dia inteiro. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente vive uma infinidade de padrões emocionais, psicodinâmicos, dinâmicos e afetivos. Então, a gente pode acordar com pressa ou com preguiça, a gente pode levar susto, pode ser um dia monótono, entediado, pode ser um dia tenso, estados emocionais que deixam nas nossas memórias registros que são estruturais e que são expressivos. E o que acontece é que em música, essas maneiras de se organizar no som, justamente, elas se assemelham a esses padrões expressivos. Não é que a música representa algo que seja triste ou alegre, não é isso. Mas a música, ela pode também apresentar padrões de pressa, de monotonia, de preguiça, de drama, de tensão. Então, esses padrões que ocorrem em uma música, eles são análogos a padrões que a gente experimenta na nossa vida. Por isso, ela é tão interligada à nossa emoção. E hoje, a gente vê a própria neurociência, mostra isso, que há tanto tempo, até o senso comum percebe, como que a música trabalha as emoções, como que a gente se engaja imediatamente, emocionalmente, com aquilo que a gente está ouvindo. Hoje, é a ciência que mostra, por exame de imagem e tudo mais. Eu vejo, quando o Suani, que está fazendo música, o cuidado que ele tem com aquela escuta, como se aquilo fosse uma pedra preciosa, sabe? Um belô, assim, que você tivesse que ter aquele cuidado, ou um filhote de uma espécie rara, sabe? Cada escuta ali é como se fosse uma caixa de surpresa que você vai abrir, sabe? E mergulhar naquilo ali. Justamente, dá essa oportunidade da gente se entregar e deixar aquela música entrar nesses pensamentos, nas emoções e organizando ideias, argumentos, conexões, articulações de tempo e de texturas. Então, isso, ao mesmo tempo, é muito emocional. Mas parece que quando a gente fala que é muito emocional, que não é intelectual. O pessoal é uma coisa muito emotiva, muito zen e tudo mais. Não, isso é fundamentalmente intelectual. A participação do nosso pensamento, do nosso julgamento, das conexões que a gente faz estruturais, da memória que linca com algo que aconteceu lá atrás, com as expectativas que a gente projeta à frente em função daquilo que está acontecendo. Então, é um processo que assente toda a mente da gente, todo o cérebro, todo fica conectado quando a gente está fazendo música, de uma maneira atenta, cuidadosa. Então, é isso. Você ver o Swannick fazer música, falar de música, é apaixonante. Ele é um músico. E eu queria falar sobre isso, porque as pessoas acham que o Swannick é um cara de terno e gravata que ficou a vida inteira numa poltrona de universidade, lendo, escrevendo e fazendo teorias. Então, é isso. Em 1979, ele desenvolveu ainda mais essas ideias com o lançamento do seu livro, A Basis for Music Education, um trabalho que tornou ele influente no mundo todo. Nesse livro, ele fala muito sobre significado e sentimento na música e constrói em torno disso a sua teoria mais famosa, que é o chamado modelo CLASP, que é a sigla de Composition, ou Composição, Literature Studies, ou Estudos Literários, Audition, ou Audição, School Acquisition, ou Aquisição de Habilidades, e por último, mas não menos importante, Performance. Cecília, conta pra gente um pouquinho sobre esse CLASP. CLASP é uma visão filosófica a respeito do fazer musical. Você veja bem, se esse livro foi lançado em 79, essa conversa já vinha na cabeça do Soane, que no trabalho dele como professor há muito tempo. O que são os pilares do CLASP? O C, o A e o P, que são a composição, a apreciação musical e a performance, que são as atividades essenciais do fazer musical. O que a gente faz quando a gente está fazendo música? Ou a gente cria, está inventando, improvisando, uma criação mais extensa, a apreciação, que é a gente ouvir música, não simplesmente esse ouvir implícito nas outras atividades. Você está tocando, você está ouvindo, você está compondo, você está ali ouvindo também. Não, é esse parar pra ouvir música, ouvir atentamente. E a performance. O que mais a gente pode fazer quando está fazendo música? Talvez reger. Reger é um misto das três coisas. É um pouco de performance, é um pouco de apreciação, é um pouco de criação ali também. Então, isso é a essência do fazer musical. E não foi o Swannick que inventou isso. Inventar música, ouvir música e tocar ou cantar música, ou reger, isso é a música. O que o Swannick fez com o Clássico? Ele reuniu isso tudo nesse modelo. Por quê? Tradicionalmente, gente, o que as pessoas pensam quando falam Ah, música, você faz música, você estuda música, você é um músico? Pensa em performance. Costuma falar, ah, você toca tantos instrumentos. Então, essa visão de que música é performance, ela é universal, senso comum, certo? Agora, é óbvio que se alguém toca música, ela foi inventada por alguém, ou naquele momento exato, ou antes, certo? E pra que ela foi feita? É pra ser ouvida. Então, esses três processos, eles são igualmente importantes. O que o Swannick faz é reunir isso nessa estrutura pra lembrar a gente justamente que as três são essenciais. A Inglaterra, ela tem uma tradição muito forte de criação musical, na educação musical. Os Estados Unidos têm uma tradição forte de performance, não é? Todas as escolas, as universidades têm grupos muito fortes, muito consistentes. Na Inglaterra, a criação musical sempre foi muito valorizada, certo? A gente tem lá o John Tenter, pai da criatividade da educação musical, né? O próprio Swannick. Então, o que a gente tem? Tem a criação como carro-chefe, por isso é o C do Clássico, tá no começo. O P da performance foi pro fim justamente porque ela já é tão supervalorizada que vamos deixá-la ali pra lembrar que tem outras coisas igualmente importantes, então deixa ela lá, no fimzinho da sigla. A apreciação no centro, a escuta é o mais essencial que a gente tem que fazer em música. Ouvir música é um universo gigante que tem pra gente mergulhar, apreciar, se deliciar. E às vezes, na própria educação musical institucionalizada, nas escolas de música, às vezes se ouve pouca música. Eu fui professora universitária, eu via, os alunos ouvi pouco, né? Às vezes, nas disciplinas pedagógicas da licenciatura, eles ouviam mais música do que se juntasse às aulas de harmonia, de percepção, de contraponto, história da música. Eu falo, gente, não é possível. A coisa mais importante que a gente faz em música é ouvir, né? Que a gente se nutre, que a gente vibra, a gente expande nosso universo interior e tal. Então, a apreciação é absolutamente fundamental. Aí tá. Entre o C e o A, a gente tem o L. Literature Studies. Esse Literature Studies, eu mesma já traduzi de diferentes maneiras em diferentes textos. Não tem uma tradução muito boa. É mais fácil entender o que essa expressão quer dizer do que traduzir. Então, por exemplo, quando a gente tá estudando sobre as fases de Beethoven, a gente saber que Beethoven teve três fases e que você vai tocar uma sonata da primeira fase de um jeito diferente do uma sonata da terceira fase. Ou você saber que João Gilberto inventou uma maneira nova de tocar o violão, certo? Você tá estudando sobre, conhecendo sobre. Mas a gente pode estudar sobre as fases de Beethoven, estudar sobre João Gilberto. E nem assim tá fazendo música. Você tá lendo sobre. Não quer dizer que seja essencialmente musical aquele estudo. É o conhecimento a respeito de música. Isso é muito importante. Você conhecer isso, claro, vai te ajudar a tocar melhor, a compor melhor, certo? E até ouvir outras coisas melhor. Óbvio. É muito importante. Mas por que que isso tá entre parênteses dentro do clássico? Porque também é muito supervalorizado. Muitos contextos de educação musical. Muitas escolas, muitas instituições priorizam essa informação sobre música. E às vezes a música mesmo fica em segundo plano. O que o clássico faz, o sonho que faz no clássico é colocar dentro do parênteses o que é, claro, importante, mas que são atividades que vão dar um suporte para fazer musical ativo, que é cantar, tocar, inventar e ouvir. Então, estudar sobre música, estudar análise, tudo. É muito importante. Mas desde que seja conectado com esse fazer musical. Que seja colocado em favor desse fazer musical. E entre o A e o P, o clasping, o S de skills, que são as habilidades técnicas. Aí é mais fácil da gente entender. Porque a grande luta de todo músico é ficar lá, trabalhando a técnica, trabalhando a técnica, não é não? Parece que a coisa mais importante do mundo é a técnica. Mas não. Esse paradigma, essa visão tem sido muito prejudicial. Ela tem afastado muita gente da música, que acha que é algo apenas para os muito talentosos. Ou a música é só para quem vai estudar 12 horas por dia. Ou dentro dos próprios músicos que restam, que ficam, que sobrevivem. Isso tem gerado um nível de estresse, de desgaste, de adoecimento muito grave. Como se só fosse bom tocar coisas hiper difíceis. Gente, música é música. Todo mundo tem o direito de tocar e de fazer música. E técnica é a maneira de você fazer isso mais eficiente. Pode ser uma coisa muito simples. Você resolve aquilo tecnicamente e faz música muito bem feita. No outro extremo disso, você pode ter uma técnica muito apurada e não fazer música. A técnica sozinha, ela não é nada. Ela é desejada, almejada, justamente para ela poder fazer com que a gente toque as coisas mais musicalmente. O grande problema é quando a técnica se torna o fim das coisas e não o meio, e não uma ferramenta para a gente fazer música. Aí o Clespe faz isso. Ele coloca isso tudo junto. Por quê? Quando a gente tem uma abordagem, você entra dentro da sala de aula e você integra essas cinco modalidades, principalmente os três pilares. Mas acontece que a experiência em uma modalidade, ela ajuda a impulsionar a experiência em uma atividade. É uma coisa que catalisa. Por exemplo, uma vez eu estava com as crianças, turma de nove, dez anos, assim. E eu coloquei uma música, um intermesso de Brahms, para... A gente estava trabalhando terças. E esse intermesso, ele é todo em terças descendentes, mas ele tem uma atmosfera muito introspectiva, ele é muito intenso. Especialmente intenso, ele é lento, ele é dramático e tal. Quando terminou a música, eles detestaram. Eles detestaram. Aí é aquele aperto. Aí você pensa, e agora? O que eu faço? Por sorte, esse intermesso, ele começava com terças, que são as notas da escrita da clave de sol. Fá, ré, si, sol, mi. Aí eu extraí esse tema. Eu escrevi no quadro essas notas e a gente começou a criar com essas notas. Dessas cinco notas, eles fizeram acordes, eles fizeram melodias. E foram compondo um tema a partir disso e depois duas variações. Isso ficou muito consistente, muito arrumado. Eles fizeram percussão, tinha dois no piano, tinha uma flauta, tinha um xilofone, tinha um tamborzinho e tal. Então, assim, ficou um arranjo muito bacana. Um tema com as duas variações. Usando as notas do tema do Brahms, nessa atmosfera intimista, uma coisa lenta, em tom menor e tudo mais. Ok, tocado, apresentado para outras turmas e tudo mais. Aí vieram as férias de julho, voltamos em agosto. Em agosto, eu coloquei o Brahms de novo. O que vocês acham que aconteceu? Eles adoraram a música. Porque eles pegaram, a gente partiu de um elemento que estava equilibrando, que eram as textas de as sementes, e eles criaram aquilo. Eles fizeram a música deles a partir daquele elemento. E aquela atmosfera expressiva estava ali repercutindo dentro deles. Eles criaram instintivamente dentro dessa atmosfera. Quando eles foram ouvir o Brahms, já não era uma coisa estranha. Quando eles foram ouvir de novo, né? Eles já tinham experimentado aquela fala, aquele tipo de expressão, aquela expressividade. Eu nem tinha ido para a Inglaterra ainda, nem tinha conhecido o Sonic, sabe? E isso foi tão forte. Mostra exatamente o que ele fala na teoria, mas que com certeza ele viveu também em sala de aula muito. Quando a gente cria uma plataforma, uma ponte para a gente alcançar aquela música através da criação, é completamente diferente. Depois, o aluno, quando ele vai ouvir uma música que tem aquele elemento, ou que tem aquela atmosfera, ele fala Ah, eu já conheço isso. Ele já se apropriou daqueles elementos. Então, sabe? Não é simplesmente uma coisa conectar com a outra. Uma coisa catalisa, multiplica a experiência, sabe? E tudo que a gente toca também vai influenciar na hora que a gente compor, da ideia que a gente compor. Tudo que a gente toca vai iluminar a nossa escuta. A gente vai ouvir, olha, aquilo e aquilo, aquilo e outro e tal. O acorde, a modulação e o baixo, é completamente musical. Você parte de um elemento e aquele elemento, ele passeia na escuta, na criação, na performance, na análise, na técnica. Gente, é maravilhoso. Algumas coisas estavam passando pela minha cabeça. Uma delas é aquela tradução que fizeram para o Tecla e que sai ainda em vários textos. E assim, tudo que eu leio é sempre falando, não uso o Tecla, não uso o Tecla. Mas ele ainda continua sendo, aparecendo em textos e tal. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, conforme você foi falando, é o quanto esse caminho que a educação como um todo, não só a educação musical, né? Ela toma uma vertente muito producionista, assim, né? Precisa estar produzindo coisas, precisa estar tendo composições de fulano, ciclano sendo tocadas o tempo inteiro, música para eventos e coisas do tipo. O quanto a criação, ela está completamente fora da escola, né? Não só na questão musical. Então, conforme você falou, eu estava pensando como a escola está longe desse processo criativo, né? Como a música precisa ser forte no sentido de buscar isso de volta, né? Continuando, depois do sucesso da publicação, o Kitt se torna, de 84 a 98, ao lado de John Painter, editor do British Journal of Music Education, e em 1987, passa a ocupar a primeira cadeira da British National Association for Education in the Arts, e de 1991 a 95, ele preside o Conselho de Educação Musical do Reino Unido. O Sony continuou desenvolvendo seus estudos e experiências musicais, que o levaram também a propor uma outra teoria, a teoria do desenvolvimento musical e cognitivo, que é conhecida também como teoria espiral. Ele desenvolveu esse modelo ao lado da Johnny Tillman, em 1986, e ampliou, em 1994, no livro Musical Knowledge. Cecília, eu sei que essa é uma abordagem bastante densa, né? Mas eu queria que você falasse, em linhas gerais, para o nosso público, o que seria esse desdobramento da teoria dele, que está muito ligado às fases de desenvolvimento da criança, e muitos também conectam com as ideias do Piaget, né? O espiral, ele surgiu assim. A Johnny Tillman era aluna de doutorado do Sonic. Ela estava estudando sobre criação, sobre criatividade, e foi... Ela era professora de escola regular. E ia gravando as criações das crianças dela, dos alunos, né? De 3 até 11 anos. Paralelamente, ela foi estudando tudo o que tinha sobre criação. A tese dela são dois volumes. Um volume é uma revisão de literatura gigante. Esse volume é do tamanho da minha tese inteira. Só sobre revisão de literatura sobre criatividade. E, ao mesmo tempo, ela foi coletando essas criações. Só que não tinha ligação uma coisa para a outra. Não conseguia relacionar essa teoria toda que ela tinha estudado, resumido, com os dados que ela estava coletando. Então, os dois ficaram um tempo ouvindo, ouvindo, e ouvindo, e ouvindo essas criações. Para tentar entender o que que acontecia. E, um belo dia, o Sonic enxergou que era uma sequência, em espiral, que tinha esses quatro estágios de desenvolvimento. A semelhança da teoria de desenvolvimento cognitivo do Piaget. Ele é um piagetiano, sempre estudou muito o Piaget. E influenciado também por algumas outras teorias de desenvolvimento artístico. A do Howard Gardner, o Gardner das Inteligências Múltiplas. Do Hargreeves, David Hargreeves, que também veio ao Brasil algumas vezes. E algumas outras que tinham alguma semelhança dos nomes, dos estágios, dos níveis do espiral. Mas, enfim, por que um espiral? Porque existe uma polaridade entre o lado esquerdo, como se fosse uma fita. Que ela roda para o lado esquerdo, direito, sobe um andar, esquerdo, direito, sobe um andar, certo? Então, isso vai fazendo esses quatro estágios de se desordar em oito níveis. Tudo de um lado sendo mais intuitivo e tudo do outro lado sendo mais analítico. O espiral não é uma teoria que foi rascunhada no papel para depois ir a campo coletar dados. Não, ela nasceu da observação do que as crianças faziam, da escuta. A Johnny Tillman virava para uma criança e falava Ô, Otavinho, toma aqui um xilofone, inventa uma música. E ela gravava, certo? E ela fez isso com tranças de 3 a 11, várias criações ao longo de muito tempo. Ela tinha mais de 750 criações. Já imaginou ouvir isso tudo, catalogar, categorizar, analisar? Impressionante. Então, é uma pesquisa monumental. E aí, eles foram vendo padrões que aconteciam. Qual que é o pensamento de uma criança nessa faixa etária? O que muda nesse pensamento dela? O que o Swanwick descobriu? Essa sequência de desenvolvimento, ela se desenrola com a mesma cumulatividade que acontece na música. Ou seja, em música, a gente tem materiais sonoros. A gente organiza em gestos expressivos e esses gestos a gente organiza no tempo, articulando a forma. Isso é música. O que ele descobriu ouvindo e ouvindo e ouvindo essas crianças? Que primeiro, a criança menor se interessa por essas sonoridades. Depois, ela passa a se ocupar, a se interessar pela expressividade desses sons, organizando esses sons e gestos expressivos. E ela cresce mais um bocadinho. Ela começa a se interessar, a prestar atenção na organização desses gestos um depois do outro. Fazendo forma. Ou seja, esse pensamento desabrocha na cabeça da criança com a mesma cumulatividade que ela corre na música. Você quer coisa mais linda do que isso? Isso é maravilhoso. E isso está diante dos olhos da gente. Olha para a criança que você vai enxergar o espiral. É profundamente musical. E o que o espiral faz? O espiral, ele mostra para a gente a trajetória desse desenvolvimento. Então, se eu localizo que meu aluno está aqui, em um determinado patamar, eu sei o que segue no ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Então, eu posso promover oportunidades para dar para ele condições dele mudar de nível. É muito maravilhoso. E outra coisa muito importante do espiral. Nada é fixo. Tem idades que ocorrem ali, que são apontadas no modelo original, que as pessoas acham, Ah, meu Deus, então meu aluno tem oito anos, eu vou fazer vernacular. Isso não existe. Isso é um equívoco. Aquelas idades são as idades dos alunos da June Tillman. Ou seja, as crianças da June, que tinham aquela idade, estavam nesse padrão musical. Aquelas idades são do modelo original. Naquela época não se usava música para bebês. Década de 80. Ela gravou isso ao longo de 82, 83, 84, 85. Não tinha música para bebês. Isso é uma coisa mais recente. Então, hoje, que as crianças têm aula de música desde seis meses de idade, essas coisas vão acontecer mais cedo. Ou não. Se tiver uma educação musical que é empobrecida, que fala isso não, isso não, isso não, e faz uma coisa muito reduzida, muito limitada, esse desenvolvimento vai ser mais lento. Ou nem vai se desdobrar a estágios mais refinados. O que é muito grave. E outra coisa, essa espiral, ela não é uma coisa rígida, que você está num estágio e você passou para outro e só vai... Não. Ela se renova e se repete a cada nova experiência musical. Então, tá. Eu sou pianista. Eu vou começar a estudar violoncelo. Eu vou começar lá embaixo. Eu vou começar lidando com as sonoridades. Daí a pouco, como eu já sou uma pianista que já fiz coisas mais refinadas, eu começo a organizar gestos expressivos ali no cello, consigo fazer uma forma e tudo mais. Se eu for ouvir uma música nova, que não tem nada a ver com o que eu estou acostumada a ouvir, um novo gênero e tal, eu vou começar onde? Lá, ouvindo as sonoridades, me engajando com os sons, para depois entender o que está acontecendo. Isso é maravilhoso, porque mostra a versatilidade da música, mostra essa subjetividade, mostra a complexidade, esse mundo de possibilidades, de caminhos que há em música. Então é isso. Ela se repete a cada nova experiência. E aí a velocidade em que a gente vai subir vai se acumulando, à medida que a gente vai se desenvolvendo musicalmente. Os conceitos criados pelo Swanick se espalharam pelo mundo e hoje fazem parte do currículo de muitas escolas e centros de educação musical. A ideia da audição, composição e interpretação como foco central no ensino da música ganhou muitos adeptos. Inclusive, o governo brasileiro em 2011 providenciou para os educadores do país uma cópia do livro Ensinando Música Musicalmente para guiar as práticas musicais nas escolas do país. Cecília, você tem trabalhado muito com a formação de professores nessas novas propostas para o currículo de ensino de música. Eu queria saber de você se você já consegue enxergar uma mudança nesse paradigma conservatorial que muita gente tem ainda reinando nas escolas do país, esse foco na partitura, no ensino visual mais que auditivo. E como é que as ideias do Swanick têm penetrado, então, na educação musical brasileira? O que eu vejo é que as pessoas, à medida que elas vão estudando, vão fazendo, vão subindo na carreira acadêmica, elas vão se afastando da música de uma tal maneira que chega um momento que ela nem se lembra mais por que que ela escolheu trabalhar com isso. O que que eu faço na formação de professores, nos meus cursos, porque eu não estou mais na universidade, né? A gente esquece por um momento até a sala de aula. A gente diz, escuta, vamos fazer música. Então, a gente parte da essência, do fundamento número um, de fazer música com o nosso próprio corpo, a gente responde à música com o nosso corpo, a gente faz movimentos no espaço, a gente começa a se reconectar com esse afeto, com essa intuição, com essa subjetividade, aquela ligação, aquela conexão visceral que a gente tem com a música. A gente lembra por que que a gente escolheu ser músico e por que que a gente escolheu ser professor de música. Porque a gente ama tanto que a gente quer levar isso para outras pessoas. E daí, esses fundamentos que eu aprendi com o Suane, mas que, na verdade, desde que eu tinha 15 anos, que eu comecei a dar aula de música, era o que eu fazia com as minhas crianças. Tanto assim, muitas coisas que eu, muitos jogos que eu inventei, muitas canções que eu inventei, eu fiz para essas crianças quando eu tinha essa idade. Aí, quando eu encontrei o Suane, que foi uma conexão de alma mesmo, uma sintonia muito forte, porque eu encontrei a formulação científica, teórica, mas profundamente musical, daquilo que eu buscava e que eu já queria fazer, já fazia, mas que eu não tinha fundamentação e não tinha estruturado. Agora, você me pergunta se isso já repercutiu no Brasil? Eu vou te falar. Ele não repercutiu lá fora. O mundo está tão endurecido, gente. O mundo demanda tanto da gente. A gente é tão pressionado o tempo inteiro. A gente é pressionado por todos os lados. Quando chega na escola, a gente é mais pressionado ainda. Porque tem programa, tem currículo, tem diretora, tem reunião, tem colega, tem Enem. E aí, a gente fala, não, peraí, 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 peraí. O que eu tenho que fazer mesmo? E fica tão amarrado, tão endurecido, assim, rígido naquelas coisas. Gente, peraí. A nossa área tem essa prerrogativa, essa subjetividade. O Paul Lehmann, tem um texto maravilhoso, ele fala, o papel da música dentro da escola é ser uma alternativa, pro imperativo da resposta adequada. Ali é aquele momento de você ser quem você é. Você ser o Flávio, você ser o Otávio, você ser o Sérgio, você é a Cecília. E ninguém tem errado. E o cardápio é tão amplo, que mesmo cada um tendo a sua voz, tendo a sua expressão, a gente sabe que a gente está fazendo a mesma coisa, que se chama música, que a música, que nós entendemos como música, são sons organizados expressivamente. Agora, o problema é que chega na escola, parece que as pessoas esquecem que música é isso, música é esse barato, entendeu? Música é esse espaço de conexão consigo, de prazer, de ludicidade, de descoberta. Sabe essa coisa que te arrepia, que te move, que você quer ouvir de novo? Agora, ao invés disso, as pessoas estão preocupadas com cumprir o planejamento. Olha, a gente tem que ter fundamentos. A gente tem fundamentos, claro. A gente tem princípios. E, claro, a gente tem conteúdos, alguns que são realmente sequenciais, mas outros que são circunstanciais. Agora, para o professor estar à vontade com isso, ele precisa ter tempo. Ele precisa ter tempo para estudar. Ele precisa ter tempo para amadurecer. Ele precisa ter o direito de errar, o direito de experimentar, sabe? E ele precisa entender que a criança, a aula de música é um espaço para ela ser ela mesma. E por mais conhecimento do professor tem, por mais que ele tenha estudado, é o momento dele ouvir essa criança e ver o que essa criança traz e o que ela deseja e onde que a gente pode contribuir. Senão, a gente vai estar sempre repetindo fórmulas e não dando espaço para o novo acontecer. Agora, falando ainda da realidade brasileira, existe uma riqueza muito grande na nossa música popular e a abordagem do Sonic valoriza muito esse respeito à realidade da criança, o que ela também pode contribuir. Como é que você costuma orientar os professores de sala a interagirem com essas contribuições dos alunos, com esse repertório que vem das crianças? E aproveitando, vocês costumam dar preferência para um tipo de repertório ou outro? Ou pode entrar tudo na sala de aula? A de Mozart, a MC Kevinho, do pentatônico ao microtonal? Como é que funciona? Tudo. Só não faço concessão para a baixaria. Mas tudo, até o que musicalmente não é tão bom, porque é justamente pela referência que a gente vai negociar isso daí. Não dá para comparar gêneros, falar que um é melhor que o outro, ou ter preconceito com relação a gêneros musicais. Agora, dentro de um mesmo gênero, a gente pode ouvir diferentes músicas daquele gênero e ali dentro desse repertório, a gente identificar elementos que são mais interessantes artisticamente falando, coisas que identificam melhor o gênero, novidades que aquele gênero agrega. Agora, comparar um gênero com o outro é muito complicado. Se eu te falar que eu não tenho preferências, eu vou estar mentindo. Um lógico que eu tenho, e eu levo para as minhas aulas, essas escutas são pessoais. Por exemplo, se eu estou trabalhando contrastes, esse elemento pode ser trabalhado praticamente todo gênero, desde o que tenha pouco contraste até o que tenha muito contraste. Então, essa escuta é muito ampla e se a gente conseguir criar nesse aluno a condição dele ouvir coisas novas, coisas diferentes, a gente cumprir o nosso papel. Porque a gente não vai conseguir dar conta do repertório. Claro que não. A gente pode eleger algumas coisas, a gente pode negociar essas escolhas, podem ser minhas, podem ser deles, o que está rolando na mídia, enfim. Agora, se a gente consegue que ele tenha essa abertura de escuta, pronto. A gente criou a base. E aí ele pode ouvir de tudo e ele pode escolher. O que me incomoda é quando ele não tem oportunidade nem de ouvir o diferente para ele escolher. Ele está preso num tipo de escuta único, porque é só aquela dieta que dão para ele. E qualquer coisa que sai um pouquinho daquela dieta, ele já torce o nariz, não quer nem provar, é igual a menina birrenta que não quer comer uma comida, entendeu? Hoje, com a facilidade dos streamings que a gente tem tudo, que você imaginar, você tem acesso no YouTube, ou no Spotify, no Deezer, no iTunes, etc. Eu costumo trabalhar muito com a criação de playlists. Vamos pesquisar coisas interessantes aí. Vocês vão trazer para mim uma playlist de funk, mas não só o funk atual, desde o funk original lá, James Brown, e daí vai. Vocês vão montar uma playlist com 15 músicas, e daí eles vão trabalhando em grupos, eles vão compartilhando esse playlist, gostaram dessa. Então agora vocês vão eleger de cada grupo e imitar as três que vocês mais gostaram, as três faixas que vocês mais gostaram. Aí a gente trabalha aquelas... Ou seja, está dentro de um gênero, eles pesquisaram, para pesquisar, eles ouviram durante a semana, aí eles vão levar, compartilhar, socializar as escolhas de cada um, vão escolher, eleger num grupo, um micro-universo ali, uma sociedade mini, as três que eles mais gostaram, e vão socializar para a turma toda, e a gente vai trabalhar essas músicas. Aí a gente vai ver, dentro daquele gênero, aspectos, instrumentação, o jeito de cantar, o tipo de temas. O professor não tem que querer controlar as coisas. O professor ele vai abrir janelas, ele vai dar fundamentos, vai estimular essa capacidade de pesquisa, de crítica, de seleção, de escolha. Aí ele pode ouvir com essa abertura, sem preconceitos, e aí ele fala, opa, essa música daqui é muito interessante. Aquela ali já está mais, sei lá, não acrescentou muito. Mas mesmo que ela não acrescente, eu gosto de ouvi-la sábado de tarde. Então, e aí gente? Está ótimo, a gente continua ali. Agora, o Sonic gosta de propor muito uma ponte com o jogo, um lado mais lúdico. No livro Música, Pensamento e Educação, de 2006, ele coloca que tem três pontos fundamentais nesse jogo, o domínio, a imitação e o jogo imaginativo. Fala um pouquinho sobre esses pontos, aproveitando, você tem um trabalho muito interessante com jogos musicais também, que é o Scrap Music. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre se jogar música em sala de aula. Esses três tipos de jogos são fundamentos da psicologia do desenvolvimento da criança. Esse jogo imaginativo, ele é muito presente na música e ele é muito forte na criação musical. E esse jogo imaginativo, ele é muito típico dessa criança dos quatro, cinco anos, que ele cria esses mundos imaginários. E o grande barato disso tudo é que quando a criança está nesse faz de conta, nesses mundos imaginários, o pensamento dela é mais sofisticado do que na vida real. porque na vida real ela tem a física, ela tem a gravidade, ela tem um monte de questões sociais que ela tem que cumprir, de regras que ela tem que seguir. Mas no jogo imaginativo, não, ela se liberta dessas amargas do mundo real e ela é muito, o pensamento dela é muito mais interessante. Por isso que a criação é tão importante. Então, esse jogo imaginativo é muito evidente, muito aparente nessa evidência, uns três, quatro, cinco anos, mas depois ele vai declinando. Essa imaginação vai ficando mais internalizada, ela não vai sendo tão explicitada, mas internamente a gente continua praticando esses jogos imaginativos até a gente morrer. Quando a gente ouve uma música, quando a gente vai ao cinema, quando a gente lê um livro, isso tudo são mundos imaginativos, nossos ou de outras pessoas, que a gente está mergulhando e marcando neles. Esse jogo imaginativo, à medida que a gente vai crescendo, ele vai se manifestando mais nessa atividade artística e menos nessa fantasia de que eu sou super-herói, não sei o que, certo? Por isso que a atividade artística é tão fundamental, porque esse jogo imaginativo é inerente à nossa humanidade. O jogo com regras já vai mais para a cidade dos sete, oito, nove anos, que é uma idade de criança que tem essa necessidade de se ajustar a essas regras de comportamento, a essas convenções sociais. Então é muito importante, é aquela fase que ela gosta de jogar mesmo, jogos de tabuleiros, jogos de regras, até o próprio fato dela cumprir, fazer o dever de casa, cumprir uma tarefa, para ela é um jogo, um desafio, que ela tem prazer em fazer aquilo. Esses jogos vão ficando menos externalizados como atividades lúdicas e vão ficando mais internalizados. A gente passa a ter as nossas obrigações, as nossas organizações de coisas, a gente passa a participar do esporte, assistir o futebol, a NBA, o que seja. É o mesmo jogo com regras que está ali dentro. O jogo imitativo é muito conectado com o nosso desenvolvimento desde que a gente nasce, os nossos gestos, a maneira como a gente aprende a andar, o nosso jeito de ser, tudo a gente opera por limitação. A gente é muito mais parecido com as pessoas que nos cercam do que a gente pensa. A gente fala igual, por exemplo, eu não tenho sotaque nenhum, né gente, você reparava isso? A gente imita. E imitar não é ruim, imitar é muito bom. A gente socializa, a gente aprende muito. Essas modalidades de jogos nos acompanham a vida inteira. Eles vão mudando e a maneira como eles são, aparecem. Então, tudo que a gente faz em música vai ter um pouco de imitação, vai ter um pouco de jogo do domínio, vai ter um pouco de jogo com regras, vai ter um pouco de jogo imaginativo, certo? E isso vai ser mais ou menos evidente um ou outro conforme o momento, conforme o tipo de educação musical, conforme o tamanho do grupo, se é um grupo muito grande, às vezes tem menos espaço para o jogo imaginativo, tem mais para o jogo imitativo. Então, são modalidades do jogo que são determinantes no desenvolvimento cognitivo da criança, mas que permanecem com a gente a vida inteira, de uma forma mais internalizada e mais explícita nas artes, nas competições esportivas, nas nossas fantasias e na educação musical. É importante a gente estar atento, porque o equilíbrio do desenvolvimento da criança depende de haver um equilíbrio justamente entre essas tendências mais imitativas e essas mais imaginativas. O desenvolvimento cognitivo e em música é a mesma coisa. A gente precisa dosar, tentar equilibrar esse componente imitativo que vai nos dar um repertório de possibilidades musicais que são uma história de música acumulada e essas tendências imaginativas que são aquilo que vai sair da caixa e que vão ser uma novidade. E hoje eu fico muito feliz de ter realizado o sonho de produzir esse Scrap Music, que é um jogo, justamente é um jogo de criação musical, é um jogo de fichas e ali tem notas, nome de notas, tem ritmo, eu não inventei nada disso, isso é a música. O que eu jogo é justamente abrir a caixa e se deparar com um menu riquíssimo e falar o que eu vou fazer hoje. Aí o professor ou pode escolher alguns elementos e falar para as crianças o que você pode fazer com isso, o que você quer fazer com isso e vai trocando fichas e fazendo coisas diferentes. Ou simplesmente abrir a caixa, hoje eu vou fazer o que. É jogo no sentido mais pleno, que é lúdica, que é criativa, que é expressiva, e que é subjetiva, e que é única, individual. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito legal poder aprender tanto com você, Cecília. A gente ficou muito feliz de ter você aqui no nosso programa. Com certeza, quem ouviu vai ter muita coisa para pensar e para refletir. Agora a gente abre para você o microfone e deixar os seus recados finais, recomendações. Fique à vontade. Eu adorei essa conversa e no YouTube tem os vídeos bacanas, inclusive sobre o Swanwick, tem o Spotify, as músicas. Enfim, é isso. Agradeço muito. Maravilha, Cecília. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E obrigado também ao nosso querido amigo Sérgio Tuque, mais uma vez aqui. Valeu mais uma vez pela ponte, pelo papo também. Poxa, eu que agradeço. E a sensação de ver esses programas acontecendo, as costuras que vão sendo feitas em vários momentos e a sensação de que o Ruídos está construindo aí uma, não sei se seria uma enciclopédia, mas algo bem nesse sentido. Começa a ficar bem nítido, bem gostoso de ver. Bom, e você que está nos ouvindo, você pode entrar em contato com o Ruídos. Para isso, você pode usar o nosso e-mail, que é qual, Torino? Ruídospodcast.com. também temos o nosso site oficial com todos os nossos programas, que é ruídospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procura lá Ruídospodcast. A gente espera vocês lá com a gente para trocar uma ideia também, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu! Falou!